Bom, tenho aqui a MSX USB e estou agora fazendo uma tentativa de encaixar essa plaquinha numa caixinha de cartucho padrão da patola. Bom, o que acontece aqui é que o perfil dos soquetes, junto do perfil oposto do módulo USB, eles não permitem que a gente faça um encaixe legal na caixinha. Então mesmo que a gente fure o buraquinho que tem que furar para colocar o USB e coloque o cartucho, ele não fica porque ele não consegue fechar devido à soma dos perfis do módulo e dos soquetes. Além disso, essa primeira versão da placa que eu fiz, ela não ficou muito legal os furos aqui de baixo, são os furos guia aqui do cartucho da patola, os furos aqui da lateral ficaram até legais, eles conseguem encaixar perfeitamente aqui nas duas, os dois furos do cartucho, mas esses dois aqui de baixo eles estão muito pequenos, então eles não conseguem entrar aqui dentro do buraco de suporte da patola. A gente vai fazer duas coisas aqui, a primeira é esse módulo, ao invés dele ser soldado aqui atrás, eu vou tentar fazer uma solda nele pela frente e a gente vai furar um, abrir um buraco aqui na PCB para que esse cartucho, para que esse módulo encaixe por cima e passe através da PCB. Para isso, nós vamos ter que fazer um rirroteamento e fazer toda a parte que passa um monte de trilha entre os dois chips, né? Então isso aqui vai ter que ser mudado também. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do processo, como é que eu faço para fazer essas modificações, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é, se a gente vier aqui no PC, eu vou mostrar para vocês o projeto comutado do MXUSB. Então esse projeto que vocês estão vendo aqui agora é exatamente o que eu tenho aqui do que eu mostrei antes aqui para vocês, tá? Então vocês estão vendo que ele não tem ainda a passagem aqui para colocar e todas as trilhas, né? Elas passam aqui entre os dois chips, como eu disse anteriormente. Bom, e como é que a gente faz para poder fazer o buraco aqui, né? E aumentar esses dois aqui também? A gente tem que fazer os desenhos numa camada, tá? Que se chama Edge Cuts aqui no KiCad, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou mudar aqui para AllCopyLayers, que ele vai reduzir, vou apagar as duas principais aqui, vou deixar só o Edge Cuts, que essa é a camada onde a gente tem que mudar o desenho, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é mudar o desenho e tirar aqui dessa linha única aqui, né? E fazer uma linha que vire aqui e abra o espaço exato do módulo USB que a gente vai utilizar. Além disso, eu vou ter que aumentar um pouco esses dois círculos aqui, que eles estão na posição boa, mas eles ainda precisam um pouco maiores para poder permitir o correto encaixe na caixa da patóga, tá? Bom, para evitar de eu ficar mexendo aqui em um monte de coisa, né? Eu já cheguei a fazer essas modificações, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é... Eu fiz aqui uma revisão 4, né? E eu vou abrir esse outro projeto aqui no KiCad, tá? Deixa eu fechar o anterior, porque senão a gente pode ficar... Pode ficar meio bagunçado. Beleza. Então eu vou abrir aqui a PCB, tá? E aí vocês vão ver agora que ela já está com os furos adequados. Então o que eu vou fazer é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no All Copper Layers e apagar as duas primeiras aqui. Então agora o que eu tenho é... Várias coisas, né? Um é que os dois furos aqui de baixo já estão maiores. Eu resolvi fazer ele um pouquinho menor do que esse outro aqui, mas eles estão na mesma posição, tá? E é um pouco maiores. E aqui eu fiz algumas coisas, tá? Se vocês... Eu vou mudar aqui agora para a câmera de cima, para mostrar para vocês umas coisas. Se vocês olharem o módulo USB, ele tem algumas peculiaridades aqui, né? Primeiro é que ele tem dois furinhos aqui na parte superior, que são dois furos que eu vou utilizar para fazer uma fixação na PCB, tá? E ele... Aqui eu tive que... Ele já vem desse jeito, ele já vem soldado aqui, né? Pelo menos os que eu comprei, tá? Então eu tive que... Para soldar ele aqui, eu tive que inverter esse... Essa solda, né? Esse... Esse conector aqui, esse pin header. E aí eu desoldei, né? E virei ele para o lado de cá, né? Obviamente eu perdi ele aqui na hora de soldar, porque ele derrete o plástico. Mas aí eu peguei um novo e soldei aqui e fiz essa... Essa placa aqui soldando dessa maneira, né? Só que agora nós vamos soldar ele de frente. Então eu não vou precisar, além de tudo, eu vou ter essa vantagem que eu não vou precisar de soldar aqui os módulos que eu já comprei, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Nós vamos fazer aqui um buraco para passar o... O... O conector USB. Para passar esses jumpers que eu utilizo aqui para configurar o módulo. E eu também vou fazer um buraquinho para passar o... O... Oscilador, tá? Bom, eu já cheguei a fazer os dois buracos aqui e cheguei inclusive a fabricar a PCB já, tá? Com esse... Esse... Esse outro projeto que eu estava mostrando para vocês. Só que aqui... É... Eu vou tentar mostrar uma outra coisa que eu estou tentando evitar agora também de problema, tá? Eu fiz as medições usando um paquímetro, tá? É... Para poder ver qual é o tamanho dos buracos que a gente tinha que fazer na PCB. Só que mesmo assim, por algum erro meu, tá? Na hora que eu mandei fabricar a PCB, ela foi com uma versão anterior. E aí... Não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Ficou aí 2mm. Ela não está entrando aqui no buraco. Lógico que se eu forçar um pouquinho aqui, tá? Ele... Ele passa, tá? Ou então, como aqui na parte de cima não tem nenhuma via, nenhuma trilha, tá? A gente pode também fazer um buraco com uma... Uma dremel. E eu cheguei a fazer isso aqui nesta placa que está aqui. Nesta outra aqui. Eu mandei fazer 5, né? Porque é o mínimo, tá? Então essa daqui, ela já está com um buraco um pouco maior. Não sei se vocês forem notar aqui que ela está com um buraco um pouquinho maior. As coisas de 3mm, tá? Para cima. E aí ela já encaixa o... O módulo. Aqui. Tá? Então para essas 5 primeiras que eu vou fazer, eu vou serrar aqui com a dremel. Já que eu não tenho nenhuma trilha, nenhuma via, ele vai funcionar. Tá? Mas além disso, tá? Esses buracos aqui, eles não ficaram 100% alinhados. Vocês não vão conseguir ver aí, e peço desculpas, tá? Mas por questão de 0.3mm, ele não está 100% alinhado com a placa de baixo. E aqui eu queria passar um parafuso com uma borrachinha para dar uma segurança mecânica aqui para quando for inserir e remover a USB da placa. E além disso, esse cara aqui também não tem o buraquinho para o oscilador. E aí ficou meio... Eu queria que soldar ele, rente a placa aqui embaixo, mas aí por causa do oscilador aqui, ele não ficou legal. Então eu vou também furar um buraquinho para o oscilador. E aí, voltando aqui para o projeto, para mostrar para vocês como é que ficou, né? Então, lembrando que a gente vai na... Deixa eu ver se está capturando o meu PC, tá? O que eu fiz aqui, então, eu criei esse buraquinho aqui, tá? Eu fiz ele, medí com o paquímetro e acredito que ele esteja no tamanho correto. E aqui também medí a distância e acredito que a distância esteja no tamanho correto. Também esses dois buraquinhos aqui de cima eu fiz, né? E movi eles aqui para o lugar certinho para que eles permitam fazer, parafusar o módulo, né? E aí, essa placa, se a gente pegar uma visualização 3D dela aqui, vocês vão ver que ela está já com os buracos corretos. Pelo menos, em teoria, são os buracos que eu quero. Mas aqui ela ainda está passando aqui as vias, desculpa, as trilhas no buraco. Então, essa placa não vai funcionar, né? Já que eu estou furando aqui aonde passa todas as trilhas, né? Bom, mas antes da gente consertar as trilhas, eu vou garantir que o buraco aqui esteja na posição correta, tá? E aí, o que a gente vai fazer para testar isso é... Eu vou parar de confiar só nas minhas medições, porque eu não sou muito bom de medir aqui. Eu cheguei a essa conclusão, eu medi e mandei errado o arquivo para fabricar. É bom que dá para consertar, mas agora eu quero fazer uma versão que não precisa de conserto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é... É fazer um teste com um laser de diodo e furar isso daqui num perfil de papelão para a gente ver se ele vai caber no cartucho, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês também o que eu faço isso, porque eu achei interessante aqui mostrar para vocês, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, já que eu cheguei no que eu penso ser uma configuração legal para a camada Edge Cuts da minha PCB, né? Eu vou vir aqui no File, Export, e vou exportar um SVG, tá? E aqui na exportação do SVG, eu vou escolher só a Edge Cuts, porque eu sou tão interessado nessa parte, tá? Da placa. Eu poderia exportar também, por exemplo, se eu não me engano, o B-Mask, se eu não colocar o B-Mask, aí eu poderia testar também os furos, né? Mas eu já sei que esses aqui já estão legais, tá? Então, eu não vou mexer no B-Mask, eu vou exportar somente o Edge Cuts, tá? Vou exportar para dentro dessa pastinha aqui, dev, área, tempo e testes. Então, eu exportei lá. E aí eu vou entrar dentro daquela pastinha, testes, e vou abrir o SVG. Bom, já tem instalado aqui o Inkscape, e aí nós vamos ver como é que o Inkscape tá, só para a gente garantir que... Legal, só para ver que ele exportou certinho o perfil da placa, aí é exatamente o que eu preciso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o Laser GBRL, eu estava fazendo já uns testes sem o quadradinho do oscilador, né? E aí agora nós vamos colocar o quadradinho do oscilador, então, é o Laser GBRL, é o software que a gente utiliza, que eu utilizo aqui para poder controlar o meu laser, tá? Então eu vou... Bom, deixa eu fechar isso aqui, porque eu já estou satisfeito. E aí eu vou vir aqui e vou arrastar esse SVG para dentro do GV. Bom, eu vou fazer uma passada de 150 milímetros com 210, meu laser é de 40 watts, então ele chega aqui, o 1000 dele, ele vai gerar 40 watts lá, mas para cortar papelão, eu não preciso de tanta potência, né? Então, eu já cheguei à conclusão que se eu colocar... Vamos colocar aqui 230 potência, e isso aqui vai ser mais que o suficiente para a gente cortar o papelão aqui nessa configuração, tá? Então eu vou mandar criar aqui o projetinho, ele já criou, e aí agora eu coloquei uma camerazinha aqui no laser para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então aqui está o meu laser de diodo, tá? E aí o que eu vou fazer é, eu vou pegar aqui um pedacinho de papelão, né? Eu cortei aqui de uma caixinha de papelão que eu tenho, e vou colocar ele aqui no meu laser, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar executar aqui no meu PC esse projeto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nesse frame aqui, e vou mostrar para vocês ele delimitando a área onde ele vai cortar o cartucho, tá? Quer dizer, o simulado do cartucho lá. Então, eu já rodei aqui, se eu colocar na câmera do laser, então ele vai passando ali só para fazer uma marcação aonde ele vai fazer o corte para a gente aqui, só para me garantir que o laser não esteja escapando ali para a mesa, aqui, senão minha esposa me mata. Ok? Então, está ali o laser demarcou, a área onde ele vai cortar. E aí agora eu vou vir aqui no software e vou mandar ele executar o corte, tá? Então, e agora ele vai fazer o corte na área delimitada. Então, ele vai começar a cortar lá, ele já cortou o primeiro furo, né? E aí ele vai fazer o corte do restante do cartucho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, ele terminou lá então, deixa eu pegar aqui o papelão com o perfil E vamos mudar pra cá Vou tirar ele aqui da plaquinha Então tá aqui, ele fez um perfil que a gente espera lá E aí o que eu vou fazer agora é pegar o módulo E tentar, vamos ver se o buraquinho ficou certo Bom, eu esqueci de fazer aqui, eu devia ter feito pelo menos esses caras Eu já vi que não ficou legal, porque o tamanho dele tá muito pequeno Tá vendo ó, aqui você vê que tem que ser bem maior Então o que a gente vai fazer é voltar lá no Kikad E aumentar aqui E aí eu vou fazer o seguinte Eu medi com o paquímetro Mas aqui são 3.35 milímetros Então isso quer dizer que esse cara aqui A diferença do Do X tem que ser pelo menos 11 Bom, então eu vou abrir ele aqui no Kikad E vamos ver como é que tá aqui o tamanho do buraquinho Vamos colocar pelo menos 13 Ele tá com 12 e um pouquinho, que já é suficiente Então eu já fiz aqui, eu arrastei aqui o tamanho E aí agora eu vou fazer o export E dessa vez vamos escolher também o Bmask Tá, pra ele exportar também os furos aqui da PCB Então eu vou dar um close E aí a gente vai abrir agora no Inkscape E aí o que eu vou fazer agora é remover Eu vou deixar só os furos que eu preciso Eu quero ver só esses daqui e o buraco pro módulo Então eu vou, a primeira coisa eu vou clicar aqui Deixa eu fazer um ungroup E aí a gente vai pegar esses caras aqui Também tá com um grupo Vamos fazer um ungroup Legal Agora a gente pode vir aqui e deletar esses Deletar esses aqui Tá com um grupo Vamos fazer ungroup Então eu quero deletar só esses aqui de cima Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui de baixo Esse não Aqui nós vamos deletar esse também Vamos fazer um ungroup E aqui também Legal A última coisa que eu vou fazer é Se eu deixar aqui preto, o laser vai tentar passar aqui em todo o círculo Eu quero só as borras porque a gente tá fazendo o corte Então minha filha me explicou aqui como é que faz Vou dar um ungroup E Aqui no stroke style Vou mudar pra 0.005 centímetros E o fio a gente vai tirar Legal, que agora ele tá só em torno do círculo E aí a gente vai fazer uma cópia desse cara Ctrl C E aí agora eu vou fazer um paste style E aí ele fez todos os círculos Legal, vamos salvar isso aqui E lá no laser E carregar o SVG pra cá Ops Aqui 150 230 Legal Então e agora nós vamos Colocar O papelão lá no laser Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem É Colocar ele aqui E Primeiro fazer um teste E 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora vamos ver se o módulo vai entrar aqui no buraquinho. É, bom, ele tá um pouquinho torto, mas é porque ele realmente foi soldado torto lá na plaquinha. Mas o importante é que ele entrou no buraco que a gente fez aqui. Como segurança, eu depois vou aumentar a largura do furo porque ele tá realmente no limite aqui. Não tem tanto problema, mas ele tá no limite. Então esse aí depois eu posso fazer. Vamos fazer o roteamento agora e aí depois eu modifico aquele cara lá. Aliás, vamos fazer de uma vez e depois a gente faz o roteamento. Deixa eu colocar aqui no PC. Então vamos fechar isso aqui e abrir o QCAD novamente. Eu vou aumentar. Bom, deixa eu ver já para o lado do conector. Então é esse lado de dentro. Aqui. Legal. Vou ativar todas as camadas novamente. E aí, vocês estão vendo que todo o roteamento tá passando entre o buraco. Obviamente, se eu fizer esse buraco e não perceber, vai parar de funcionar a placa. Mas aqui, como é que a gente vai proceder? A primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui a revisão da placa para... Vamos colocar aqui 5. Só para eu lembrar que esse cara aqui é a revisão 5. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apagar todas as vias de tracks. Então, ele apagou e aí ficou RASnet, que é a intenção de conexão entre os diversos modos. E aí, a gente vai fazer o seguinte. É lógico que eu não vou fazer o roteamento manual. Não é uma placa complicada. Essa daqui é uma placa relativamente simples. Deixa eu ver se está gravando. Estou falando aqui? Sim. Não é uma placa complicada, mas se eu fizer roteamento manual nessa placa, eu vou ficar aqui horas, pelo menos uma hora, duas horas, fazendo roteamento manual. Então, como é uma placa simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar o Spectra DSN. Ele gravou na mesma pastinha aqui da PCB, que está dentro desse cara aqui. Então, aqui dentro eu tenho um arquivinho ponto Spectra SP, alguma coisa. que eu vou fazer isso, né? Vamos copiar só o folder, tá? E aí, eu vou rodar o Free Routing. Free Routing, aplicação que está no GitHub, vocês podem pesquisar lá. Eu vou selecionar o arquivo de design, que é aquele arquivo DSN que a gente gravou. ele colocou aqui a placa, vou arrastar ela aqui para o meio, tá? Então, está aí a nossa placa e eu vou simplesmente mandar fazer um Auto Router. Esse roteamento, ele respeita todas as regras que foram definidas para PCB no QCAD, tá? Então, o Free Routing, na hora que você exporta o arquivo DSN, ele também exporta todas as regras que você fez no PCB. Então, vocês podem notar que aqui, por exemplo, as vias, as tracks de alimentação, elas são um pouco mais grossas do que as tracks de sinal. Isso foi uma restrição que eu criei quando foi feita a PCB, tá? Aí, ele agora entrou no modo de otimização, ele já fez a conexão de todos os pads, né? E incluiu as vias necessárias para fazer isso. E agora, dentro do processo de otimização, ele vai tentar reduzir a quantidade de vias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legal, ele fez o post-route aqui, e o free-routing não é perfeito, você vê que aqui ele passou uma via em cima do buraco que a gente fez na PCB, eu não sei se isso aqui vai representar dessa maneira dentro do Kikad, mas nós vamos ver agora, e aí o que eu gosto de fazer é depois rodar a verificação de regras do Kikad, para garantir que não esteja nada violando as regras que a gente definiu lá. Agora que ele acabou de fazer, tem o post-route-completed, eu vou exportar agora. Save, se eu não me engano, eu vou gravar como, eu estava com uma versão anterior, exporta Spectra Session File, sim. Aí ele exportou lá, então agora a gente volta no Kikad, e vamos importar uma Spectra Session. Tá aqui. E aí ele fez todo o roteamento. E aí você vê que aqui, ele deixou ainda uma violação, ele está passando aqui pelo buraco que a gente colocou. Se eu rodar o DRC, ele vai encher de erro aqui. Então eu vou rodar o DRC. Aí tem vários erros, tem 16 violações. Então vamos ver quais são essas violações e vamos resolver todas elas aqui. Então a primeira é aqui. Você vê que ele está passando uma trilha pelo pad, então isso aqui não pode fazer. Então eu vou vir aqui e vou só arrastar ele para o lado aqui. Então essa aqui já resolveu. Essa aqui também, porque ele está passando a trilha pelo pad, não pode. Então eu vou colocar aqui, ok. Aqui também tem uma, daí já é no F aqui, né. Vamos tirar ela aqui da trilha. Aqui também eu vou colocar um pouquinho. Aqui acho que não vai reclamar. Aqui também tem uma. Está passando. Eu sempre volto aqui depois que o efeito fez o roteamento e dou uma olhada. Às vezes também quando as plaques são um pouco mais complicadas. Algumas vias e algumas trilhas eu já crio antes de passar pelo auto-routing. É uma boa prática também. Aqui também tem uma violação. Vamos rodar de novo. Só para ele fazer o clean das que já foram. Agora deve ter menos. Para a próxima vez que a gente rodar. Nove. Vamos lá. Ali tem mais uma. Aqui também está passando em cima da. Aqui. Onde mais tem. O buraco tem. Aqui ele está reclamando. Obviamente. Aqui estão todos. Aqui ele está reclamando que não está conectado. Vamos no addcuts. Só garantir que esteja conectado. Aqui também vamos garantir que esteja conectado. Está. Agora essa daqui nós vamos ter que resolver. É. Aqui nós vamos passar ela aqui por baixo. Acho que dá para passar ela por baixo aqui. Vamos sentir isso aqui. Vamos colocar aqui no vermelho. Vamos ter que puxar um pouco para cá também todas essas. Elas fazem um espaço para eu passar aquela lá de cima. Lembrar que as vermelhas elas estão na frente. E as azuis estão na parte de trás da PCV. Então aqui a gente consegue fazer espaço para passar ela. E agora. Bom. Ficou desfioso. Mas a gente vai acertando aqui. Eu vou apagar ela aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Ops. Fiz caca. É. Ops. 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 Então agora a gente vai no vermelho. Pega aqui. Vamos fazer assim. E agora. Vamos tirar esse pedacinho aqui. Que a gente não precisa mais. Tem um pedacinho sobrante aqui também. Acho que eu fiz uma caca aqui numa azul. que eu apaguei sem querer. Cadê? Tá aqui. Nós vamos colocar ali também de volta. Ah. Ah. Legal. Vamos rodar de novo o DRC. Tem que diminuir aqui. 7 Vamos ver, essa daqui também Onde foi? Ah, aqui Ah, esse aqui Às vezes dá isso mesmo Então umas que ficam pequenininhas Quando roda no free routing Ah, mas esse aqui está passando Em cima da vida Em cima do pad Vamos tirar ele aqui do pad Esse outro aqui Também, mesma coisa Eu já notei que essa versão nova Do free routing Ela tem essa encrenca mesmo Ela sai passando em cima das vias Ah Ok Ah, esse aqui Pode ignorar, esse aqui porque eu fiz uma linha E depois fiz um desenho Então ela está cortando Aqui, eu acho que esses agora São mais Vamos ver aqui Acho que essas violações não tem nenhum problema Aqui é porque é o seguinte Essas todas aqui não tem problema Porque eu fiz um corte na PCB Ah, não Esse aqui tem Esse aqui tem sim Ele está falando que não é um closet shape Então vamos ver por que não é um closet shape Porque, ah, aqui Vocês estão vendo que fica um milímetro aqui Sobrando Então eu vou ter que vir aqui e acertar Agora ele colocou Vamos ver o que aconteceu nesses dois aqui também Esse aqui a gente já tinha resolvido Tá Mas vamos colocar de novo Ok Aqui em cima Ele falou que não está fechado também Vamos rodar agora para ver Aí agora ele liberou E aí para garantir que está tudo legal Vamos plotar ela em 3D Para ver Legal, está aí nossa PCB Agora ela tem todos os furos Que a gente precisa Vocês viram que na otimização Ele reduziu a quantidade de via A última coisa que eu vou fazer É vou colocar um logotipo aqui Vou dar um E Um A E aí eu tenho na biblioteca já o logotipozinho Vou colocar ele aqui em cima do MSX Aqui eu já tenho um logotipo que eu coloquei aqui do OpenHardware Eu coloquei aqui MSX USB Mas agora eu tenho aqui Cris AG Onde que eu coloquei? Cris AG TRH TRH Ok Vou colocar esse cara aqui Vamos ver como é que ficou agora Cool Ficou legal Beleza Então agora o próximo passo é Eu vou clicar aqui para ele gerar o bom interativo E aí ele vai gerar uma paginazinha da TML Contendo todas as instruções Aqui tem a lista de componentes para montar E aí você pode ir montando E apertando aqui ele vai te falando Aonde que estão os componentes para poder montar a placa Ah, aqui eu já vi outro problema Está vendo? Aqui eu tenho esse texto E ele está passando também pelo nosso buraco Então esse aqui vai ter problema Então eu vou tirar ele daqui E vamos colocar ele aqui embaixo Porque aqui eu tenho espaço para ter o texto Ótimo que eu fiz isso daqui Então vamos vir aqui agora É esse cara aqui Ele está no back silkscreen E aí nós vamos tirar ele daqui E vamos colocar ele aqui Ótimo que eu fiz aqui E aí nós vamos colocar ele aqui Vamos ver lá Vamos ver lá Do lado de cada placa Está lá Legal Está aí a nossa plaquinha Vou gerar de novo o bom com a lista de materiais e as instruções de montagem aí agora tá escrito aqui não tem problema tá certinho 1, 2, C1, C2, C4 C3, R1 tá certinho então aí agora a gente só vem aqui no file fabrication outputs aí agora tem que colocar todas as placas aqui todas as camadas que a gente precisa se não me engano são só essas aqui eu preciso plot generate drill files map file prontinho, tá pronto pra mandar pra fazer outra bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês por fim deixa eu voltar aqui na câmera over pra vocês verem aqui e aí agora colocando na caixinha da patola todos os buraquinhos parecem estar corretos ela tá assentada direitinho né então a única coisa que precisa agora é realmente furar o buraquinho ali na parte superior da PCB a única coisa que eu tenho que testar depois eu já vou testar aqui agora depois que eu furar aqui é pra ver se vai ter um espaço suficiente pra encaixar o USB porque pode ser que eu tenha que deslocar tudo um pouquinho pra cima pra pro módulo sair um pouquinho da caixinha e permitir que encaixe o USB porque aqui do jeito que ela tá agora ele tá bem alinhado com a PCB bom, mas é isso aí pessoal um abraço e aí e aí